Um fundo de investimento 24 horas? Na XP, você pode resgatar a sua reserva de oportunidade, de emergência, aquela parcela de liquidez a qualquer momento, inclusive nos finais de semana e feriado, diretamente da sua conta digital. Conheça o XP 24 horas, um fundo de renda fixa que permite resgate 24 horas por dia e 7 dias por semana. Esse é um novo produto, voltado para os investidores que precisam de flexibilidade em horários não convencionais. E eu quero te mostrar que, para usar, é bem simples. Acesse sua conta digital a qualquer momento e selecione o XP 24 horas e resgate. Simples, viu? Mas agora, você quer saber como investir? Também é muito simples. Acesse o aplicativo da XP, aba Investir, Fundos de Investimentos, XP 24 horas. E você pode estar se questionando se é um investimento seguro. Quando o assunto é segurança, a XP tem de tudo para proteger você e proteger suas informações. Biometria facial, token, geolocalização. Entre em contato com o nosso time de assessoria e saiba mais.